Capítulo 24 Jesus prediz o final dos tempos Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou. Estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O princípio das dores Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram. Dizem-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou. Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, estes acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então, chegará ao reino.